Jesus é Deus. A existência de Jesus Cristo não começou na manjedoura quando Maria lhe deu à luz fisicamente. Ele já existia há muito antes desse tempo. Jesus já existia antes da criação terrestre. Ele testemunhou e desempenhou um papel nela. Na verdade, Jesus foi o cérebro por trás da criação do mundo. Ele foi a palavra de Deus que fez as coisas acontecerem. A Escritura testou. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dEle. E nada foi feito sem Ele. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. João 1 de 5. Lição. A vida de Jesus Cristo não começou na manjedoura quando Maria lhe deu à luz. Jesus já existe há muito tempo antes do Novo Testamento. Jesus sempre esteve com Deus no céu antes da criação da Terra. Na verdade, Jesus não podia ser separado de Deus. Ele era o sopro de Deus. E Ele era a voz de Deus. Jesus foi a afirmação de que Deus costumava criar o mundo e tudo o que Ele contém. Embora as pessoas terrenas possam considerar Jesus como o Filho de Deus, mas é idealmente impossível separá-lo de Deus. Qualquer esforço psicológico para separar Jesus de Deus é uma tentativa de separar Deus da sua própria voz. Portanto, uma vez que Jesus Cristo é uma parte vital e inseparável de Deus, deve concluir-se que Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus na forma humana. Todas as coisas foram feitas através dEle. E nada mais foi feito sem Ele. Oração, querido Jesus Cristo, Portanto, eu acredito que tu és Deus na forma humana. Uma vez que te conheço como o Filho de Deus, eu também estaria confiante em te chamar Deus. Entretanto, eu entendo que o requisito estabelecido para as pessoas irem para o seu é que elas devem acreditar que você é o Filho de Deus e elas devem confessar você como Senhor, João 3 horas e 16 minutos, Romanos 10 horas e 9 minutos. Portanto, eu escolhi atender a todos os requisitos. Confesso-vos Jesus Cristo como o Filho de Deus, Deus em carne humana e aceito a vós como meu Senhor e Salvador pessoal. Amém.